Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Faculdade de Direito e Saúde. Vamos lá conhecer as suas filhas da casa? Desejo tudo de bom Tô com você até a morte Eu sei você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo Amigo velho Eu te desejo paz Desejo tudo de bom Acreditando cada dia mais Eu sei você faria o mesmo Se estivesse em meu lugar Amigo, você faria o mesmo Eu tenho alguém com quem contar Das histórias vividas com você E as risadas que ainda vamos dar As batalhas vencidas sem saber Que ainda tinha uma guerra pra lutar Saiba que estou aqui quando sofrer E estendendo a mão pra te ajudar E eu sei você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo Amigo velho Amigo velho Amigo velho Amigo velho Amigo velho Vencedores, sejam todos bem-vindos a sua nova casa Onde você irá se alegrar Com certeza ire a com um grande aprendizado O melhor atleta do Brasil Sejam muito bem-vindos Pessoal, sejam bem-vindos Amigo velho Galera, sejam bem-vindos, viu? Amo você Desejo tudo de bom Tô com você até a morte E eu sei você faria o mesmo Se estivesse em meu lugar Amigo, você faria o mesmo E eu tenho alguém com quem contar Das histórias vividas com você E as risadas que ainda vamos dar Das batalhas vencidas sem saber Que ainda tinha uma guerra pra lutar Saiba que estou aqui quando sofrer Estendendo a mão pra te ajudar E eu sei você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo